E a Daniela Lima, da CNN Brasil, está bastante preocupada. Ela está desesperada, ela está em pânico. É verdade, pé de pano. E o motivo é o desmatamento, que segundo o que ela mesma disse, parece que está crescendo e até batendo recorde. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e isso aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, vamos ver o que ela falou aí. Mas a gente precisa falar de Brasil um pouco. Gente, fevereiro nem terminou e alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde. As informações foram colhidas até o dia 17, a sexta-feira passada, na plataforma Terra Brasilis. Ela reúne dados de devastação que são colhidos via satélite. Tem 208 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Decepção para a esquerda no Brasil. Após falar que teve recorde de desmatamento, a Daniela Lima, da CNN Brasil, foi mais além e disse que os números são os maiores desde fevereiro de 2016. O número é maior do que os dos meses de fevereiro desde 2016, quando a medição foi iniciada. O estado com o maior índice de desmatamento é o Mato Grosso, seguido pelo Pará. Uma ferramenta utilizada para essa medição foi desenvolvida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E finalizou falando o que pode ser esse motivo. Vamos ver aí. Pode ser uma reação do crime à chegada do governo, meio que acelerando para tentar ampliar ali, majorar os ganhos antes que a polícia volte às ruas? Pode ser. E agora? Será que ela vai fazer o N? Boa pergunta, pé de pano. Isso só o tempo dirá. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo!